E aí Eu acho que tava sozinha Boa tarde Boa tarde Dei, tem viagem Dei, tem Dei, tem Dei, dois capas nele, dois capas nele Dei, tem um Dei, tem um Dei, dois capas nele Dei, dois capas nele Dei, dois capas nele Esão que se enamorou Dei, três, quatro Dei, dois capas nele Transcrição e Legendas por Query